Sobura chega pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Eu tô no rei, vocês estão no rei, rei 1, 2, 3, 4 Seixas Sóbura chega pra cima, sóbura chega pro céu, vai, vai, vai E se sentiu, sóbura chega pra cima, sóbura chega pro céu, vai, vai, vai Sai do chão, vai, sai do chão You got to hear it all